Com toda a mistura de raças que, na verdade, acabou compondo o que somos hoje, a gente conseguiu uma identidade. Eu acho que hoje, mais do que antes, o Brasil descobriu o Brasil. Nós falamos a mesma língua, nós temos a mesma cultura, tanto faz você ser nordestino como ser gaúcho, como ser o alto do Jaú, da Amazônia, no coração da Amazônia. Você é brasileiro. A nossa alma brasileira, ela é uma alma quente, muito alegre, muito vivo, com muita verba, com muita força, com muita graça, com muita expressão. É um povo que está sempre pronto para lutar, ele está sempre disposto, ele tem energia. Eu acredito no Brasil, acredito, tenho muita esperança, muita fé, ainda acho que o Brasil é o país do futuro. Uma série do Discovery Channel, que mostra experiências de pessoas comuns, que ousam ir além dos limites, nos lugares mais exóticos do planeta. Aventura. Emoção. Adrenalina. Desafio. Sextas às dez da noite, no Discovery Channel. Natureza. O drama das espécies em extinção. As maiores reservas de vida selvagem e o processo de evolução dos grandes predadores. Os mestres da sobrevivência. Hora selvagem. De segunda às sextas, nove da noite, no Discovery Channel. Você está assistindo o Discovery Channel. Este segmento é apresentado por Apple Computers. O dologue O dologue O dologue Tudo sobre televisão Espere, alguma vez imaginou como tudo isso aconteceu? Como você pode girar aquele botão e apreciar uma apresentação dramática, assistir a um jogo ou ouvir e ver notícias de qualquer parte do mundo? Bom, isso é realmente uma história, a história da televisão. A história da televisão. Há 45 anos, quando ainda existia a rede do MUM, a televisão era a nova criança da família. Um dia, através da televisão, o mundo inteiro entrará em nossas salas com a velocidade da luz. O anúncio do seu nascimento causou grande agitação e curiosidade. Hoje, os sinais de televisão permeiam nossas vidas. Uma fonte de notícias, uma babá da nação. Nós a chamamos de tubo dos idiotas, mas nos juntamos no sofá, como todos os idiotas do mundo, para ver o que acontece no nosso planeta. Dizemos que ver é acreditar. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Mesmo quando uma pessoa sai do sofá para um evento esportivo, ela carrega os aparelhos portáteis, de modo a não perder um só momento. Alguma coisa parece mais viva, quando no canto da tela aparece ao vivo. Um dos acidentes mais violentos que jamais vimos na pista internacional de Daytona. Sete ou oito vezes. Ele se espatifou. E, na verdade, a televisão nos oferece imagens que jamais obteríamos de outra forma. Você viaja no carro de corrida junto com o piloto. Você permanece sem recuar enquanto se lançam sobre você. E, num piscar de olhos, você voa sobre a pista livre como um pássaro. Parece tão fácil que esquecemos que estamos vendo uma conquista da tecnologia moderna. Bela tomada. Linda. Espere, espere, espere. Fique nessa aí. Pronto? Então? Deixa ele vir rápido. Empurra para fora. Muito bom. Muito bom. A Vitória, neste caso particular, parece-se com um mosquito de metal de um metro e meio de comprimento. Você é capaz de mergulhar sobre o campo porque alguém construiu um helicóptero de controle remoto e espetou uma câmera de televisão no nariz dele? E porque outro alguém descobriu como transformar a luz em sinais elétricos, como transmitir esses sinais e transformá-los novamente em luz? Tomada 7! Tomada 7! Problema! Muito bom! Você está ótimo! Você conseguiu um bocado de ação. Você está bem? Para cobrir a corrida anual de Stock Cars em Daytona, a rede CBS enviou 31 câmeras, 17 gravadores de vídeo, 7 carretas reboque abarrotadas com todo tipo de dispositivos de alta tecnologia para transmissão de TV, 141 pessoas, incluindo 3 produtores que pareciam compartilhar o mesmo cérebro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Um diretor que parece ter 3 cérebros... Solte o tapete. Pronto 11. Tomada 11. Pronto a 2. Tomada 2. 3, 2, 1... Rolete, trilha e tomada. Estamos quente. E câmera voadora sem cérebro nenhum. Os carros em Daytona estão girando no oval com uma velocidade média de 380 km por hora. Um mero engatinhar. Os sinais de vídeo que trazem a você as imagens da corrida estão viajando a 300 mil km por segundo. Vamos levá-lo através de todo o processo da televisão. Mas primeiro, para ter uma ideia de como esse processo pode ser complicado, acompanhe a viagem eletrônica que o vídeo faz para chegar até você. Primeiro, as imagens luminosas são transformadas em um fluxo de elétrons na câmera aérea. A primeira das muitas transformações antes que o sinal finalmente exista. Depois, os elétrons são transformados em um feixe de micro-ondas vindos do pequeno helicóptero para um homem que segura um mastro com uma antena. As ondas são transformadas outra vez em elétrons e instantaneamente enviadas pelos fios aos monitores de TV na cabine do diretor. Temos que fazer uma parada nos boxes ao vivo com a câmera aérea. O feixe de sinal é enviado para cima para um satélite retransmissor e de novo para baixo para Nova York. Na sala de controle da rede, os comerciais são introduzidos no feixe eletrônico. Depois, novamente para o espaço, através de uma outra ligação em satélite e de novo para baixo, para estações locais, como a KCBS em Los Angeles, Califórnia, que adicionará os seus comerciais ao feixe. Uma rápida viagem ao topo de uma montanha próxima, onde ele é revertido para sinais de transmissão de televisão. Esse sinal de TV é transmitido para mais de 5 milhões de domicílios na área de Los Angeles. Para espectadores ligados ao serviço de TV a cabo, os sinais serão captados e temporariamente convertidos em luz laser, que alimenta por quilômetros longos fios de vidro chamados fibras óticas. Por fim, a última conversão. Através de um fio para uma das milhares de casas em Thousand Oaks, Califórnia, onde o aparelho de TV, sintonizado no Canal 2, reconverte o sinal em onda luminosa para mostrar a você o que está acontecendo em Daytona. Como está a coisa por aí? Já tem o suficiente? Está quase explodindo minha cabeça. Está bem, solte um pouco. A imagem do piloto tentando disputar a corrida e ser entrevistado ao mesmo tempo começa como ondas de luz. Uma máquina não pode absorver de uma só vez mais do que você absorveria de uma página impressa num relance. Você tem que examinar a página lendo uma palavra após a outra. Uma câmera de televisão parte a cena em pedaços e varre este mundo um pedaço de cada vez. A varredura aqui foi retardada e ampliada, de modo que ela possa ser vista. Em tempo real, você não vê os quadros individuais. Nos primeiros dias da TV, o fracionamento das cenas em pedaços era feito mecanicamente por um disco giratório. A TV foi inventada em 1886 há mais de 100 anos por um estudante universitário alemão. Ele registrou a patente, mas não realizou uma tese sobre o inverno. Vocês que estão indo à escola deviam pensar nisso. Ele inventou um sistema mecânico. O estudante chamava-se Paul Nipkow. Ele teve a ideia de usar um disco de metal com uma série de furos dispostos num padrão de uma grande espiral de dentro para fora. Conforme o disco girava, os furos moviam-se através da cena, cada um ligeiramente mais baixo. Era como se espiasse o mundo através de um buraco de fechadura que se movesse constantemente. Desde que a imagem fosse decomposta em uma longa corrente de pulsos elétricos, ela poderia ser enviada através de um fio, exatamente como os sinais dos telefones recém inventados à época. Por volta de 1928, havia 15 estações de televisão no ar dos Estados Unidos usando imagens varridas mecanicamente. O primeiro drama na televisão intitulava-se O Mensageiro da Rainha. Era representado diante de três câmeras de varredura a disco. Herbert Hoover, que então era secretário do comércio, foi o primeiro político americano a aparecer na televisão numa transmissão da AT&T ao vivo de Washington para Nova York em 1927. Ele nem imaginava o que estava iniciando. Do outro lado do Atlântico, o inventor escocês John Logie Baird convenceu os britânicos a iniciar transmissões com o sistema de varredura a disco que ele desenvolvera. Na invenção de Baird, tal como no sistema americano, todos os aparelhos receptores tinham discos girando a mesma velocidade do disco de varredura da câmera. Em 1934, o sistema britânico de TV mecânica estava começando a crescer em audiência, mas não durou. Os engenheiros decidiram que precisavam de algo melhor do que um sistema mecânico. Apenas por uma coisa. Uma imagem de 21 polegadas exigiria um disco com 7 metros de diâmetro. A regra do transistor. Quanto menor o número de partes móveis, melhor é a máquina. Em um sistema eletrônico de televisão, o que se precisa é de algo que não tenha muitas partes móveis para ajustar em casa. Assim, o sucesso da televisão partiu da perfeição da tecnologia do tubo de raios católicos. É aí que Philo T. Farnsworth entra em cena. Philo era um precoce menino de fazenda em Rigby, Idaho, que sonhava com um sistema eletrônico de televisão quando tinha apenas 14 anos de idade. Ele agora é considerado o pai da televisão eletrônica. E isto faz a sua viúva, Pam, a mãe da TV? O Phil disse, eu tenho que lhe confessar que existe uma outra mulher em minha vida. E antes que eu desmaiasse, ele disse, seu nome é televisão. A técnica básica da televisão eletrônica surgiu na cabeça de Philo em uma manhã de primavera enquanto ele arava e plantava as famosas batatas de Idaho. Enquanto ele realizava aquele trabalho monótono para frente e para trás, percebeu que voltando ao final de cada pimeira, ele tinha de fato varrido o campo com um longo e contínuo suco. Uma corrente de batatas, naturalmente. Esta varredura da TV teria de ser um pouco mais rápida do que a de um arado puxado a cavalo. Ele disse, vou domar os elétrons. É a única coisa rápida o suficiente para fazer isso. Era muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu fiquei muito impressionada e também perplexa. Fartsworth criou o dissector de imagem, que foi o primeiro tubo captador eletrônico bem sucedido. Ele também construiu um receptor eletrônico, a que chamou de oscilador, e foi capaz de, nos idos de 1920, dar a primeira demonstração de televisão eletrônica. Estamos apresentando Tudo Sobre. O que eu vou fazer isso? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Ruby, Ruby, I will want you Like a ghost, I'm gonna haunt you Ruby, 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 Asas, quarta às dez da noite. No Discovery Channel. Destrutivos. Aterrorizantes. Catastróficos. Análises científicas e testemunhas oculares contam a história de algumas das maiores tragédias naturais. Anatolia do desastre. No Discovery Channel. Uma fascinante civilização. Pirâmides. Tesouros. Lendas. Faraós. Novas descobertas científicas mudam o que sabemos sobre o Antigo Egito. Os melhores documentários sobre história geral. Discovery Coleções. De segunda a sexta, às três da tarde, no Discovery Channel. Voltamos a apresentar Tudo Sobre. Durante os 60 anos seguintes, as câmeras de televisão usaram tubos a vácuo para criar os sinais de vírio a partir de imagens. A luz se chocava na frente de um tubo de vidro coberto com um composto fotossensível e qualquer ponto que a luz atingisse deixava cargas elétricas na superfície. Um feixe de elétrons se movia para frente e para trás por eletrolimas, varriam o tubo por trás e transformavam a imagem num fluxo de corrente elétrica. Filho pode ter inventado, mas David Sarnoff, da EXCA, recebeu os créditos por ter trazido a televisão para as massas. Ele usou a Feira Mundial de 1939 para revelar a televisão, com o presidente Franklin Roosevelt falando ao vivo em cadeia. E eu a declaro aberta para toda a humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a televisão foi sumindo até quase desaparecer. 1945, a guerra terminou. E o mundo estava à beira de testemunhar o nascimento da televisão moderna. As fábricas logo começaram a transformar vidro derretido e fios misturados em dezenas de milhares de aparelhos de TV por mês. O mundo ainda não tinha obtido o bastante da televisão. Outro bandido come poeira. E aqui está ele, o inigualável. Ele é uma perda de tempo. Ah, sou eu. Eu tenho um segredo. Agora teremos nosso próximo concorrente, por favor. Em 57, no programa de jogos Eu Tenho um Segredo, um convidado desconhecido desafiava jurados a adivinharem quem era. Vamos chamá-lo de Dr. X. Você vai cochichar seu segredo para mim e vamos mostrá-lo para o pessoal lá fora. A patente de Philo Farnsworth havia caducado e ele não estava bem de saúde. É alguma espécie de máquina que pode ser dolorosa quando usada? Sim, algumas vezes é muito dolorosa. Gary Moore agradeceu-lhe por nos ter dado a televisão e o premiou com um pacote de cigarros e 50 dólares em dinheiro. Infelizmente, a televisão é o que é, a sua filha. E estamos sem tempo. Por isso, aqui estão seus cigarros, o dinheiro que você ganhou e a nossa eterna gratidão. Estaria sem emprego se não fosse você. Muito obrigado. Sob o arco-íris Se Philo Farnsworth tivesse inventado a TV em cores, ele poderia ter ganho três pacotes de cigarros. Porque, na verdade, uma câmera para transmissão em cores é o mesmo que três câmeras em uma. Na transmissão por câmeras coloridas, o fiche de luz atravessa as lentes e incide sobre um prisma, que faz o que normalmente fazem os prismas, separar a luz em três cores. As imagens são idênticas, exceto que uma delas surge do prisma em vermelho, a outra em verde e a última em azul. As três cores básicas. Nas câmeras modernas, essas imagens separadas são enviadas a três tipos de computador sensíveis à luz, chamados CCD, abreviatura para dispositivo acoplador de cargas. O CCD é um fotossensor, um sensor muito pequenino, e usamos um conjunto inteiro deles, muitos, muitos deles. Cada um deles é singular em si mesmo, e a luz incidindo sobre eles, permite a cada um tomar amostras distintas da imagem. À medida que a luz brilha sobre um sensor, ele estimula o semicondutor. E o que fazemos é carregar todos eles, cada um proporcionalmente aos vários elementos da imagem. E então, a cada dezesseis avos de segundo, juntamos todas aquelas cargas e as levamos para um registrador, que agora é o seu dispositivo de memória. E então, nos próximos dezesseis avos de segundo, enquanto os sensores estão se carregando novamente, aquelas cargas que levamos para os registradores começam a se deslocar digitalmente para um registrador inferior, que as armazena em série ordenada. Esta é a TK-41, a primeira câmera para transmissão a cores. Pesava meia tonelada. Basicamente, eu estou aqui para... vocês sabem, apenas para... As câmeras atualmente são tão pequenas e leves que podem espiar através de um furinho numa armação de óculos. Fibras óticas ligam os óculos a um chip CCD escondido numa bolsa. Esta conversa não vai além do que foi dito até aqui. É a preferida dos produtores de jornais de televisão. Aqui para nós dois, o que ela disse sobre ele? Eu vim aqui sozinha. Ninguém está comigo. Isto não vai além desta mesa. Ela disse que ele era um pai muito ruim. Não era uma boa pessoa. Pontue seus olhos. Existem armas na sua TV, mas existe também um canhão no seu aparelho de TV. Existe um canhão de raios por trás do seu tubo de imagem, disparando um fino feixe para iluminar um pontinho na sua tela. Toda a emoção, o drama, a sensação de desafio à morte na televisão, se resume a um ponto. Quando o feixe não está se movendo, tudo o que vemos é um ponto piscante aleatório, ou pelo menos é o que parece. Mas quando o ponto começa a se mover, varrendo da esquerda para a direita, o ponto deixa uma linha brilhante. As linhas se juntam para formar uma imagem, e você estará assistindo à televisão. O primeiro aparelho experimental de televisão usava um ponto com aproximadamente este tamanho, que produziu uma imagem muito grosseira. Um ponto menor pode pintar mais linhas e mostrar mais detalhes. Na televisão de hoje, o ponto é tão pequeno que pode varrer mais de 500 linhas. A cada vez que o ponto varre a tela inteira, ele conclui uma imagem e retorna rápido. Os engenheiros chamam isto de campos. Dois campos se juntam para formar uma imagem completa, que os engenheiros chamam de quadro. As televisões na América do Norte e no Japão oferecem 30 quadros por segundo. Outros países têm números de linhas e de quadros diferentes, mas todos os aparelhos de TV do mundo constroem imagens através de pontos piscantes e flutuantes. Você não vê o piscar, porque neste caso, você não acredita em seus olhos. Agora, existem duas características da visão humana que permitem que isto funcione. E uma delas é quantas imagens eu tenho que apresentar a você em um segundo, mostrando-as rapidamente, antes que você perceba uma imagem que pareça constante. Esta é chamada a frequência crítica de fusão ou a frequência de tremulação. Agora, o segundo passo. Se eu mostrar a você imagens paradas, uma após outra, com que rapidez eu teria que mostrar imagens com pequenas mudanças em cada uma, de modo que parecesse que alguma coisa se estivesse movendo nelas, justamente oposto a uma série de imagens paradas. Este é um número pequeno. Passar 16 imagens diferentes em um segundo é o suficiente para dar a você a sensação de um movimento contínuo e suave. Dessa forma, 16 imagens diferentes no segundo são suficientes para fazer parecer que a imagem está se movendo. 50 a 60 amostras no segundo é o que você precisa para fazer com que a imagem apareça constante. Imagens móveis pintadas por um ponto minúsculo, varrendo lateralmente toda a tela de uma TV a uma velocidade de 19.650 km por hora. Você provavelmente não gostaria de ter qualquer coisa movendo-se na sala de sua casa a quase 20 mil km por hora, mas nada está se movendo aqui, exceto elétrons e fótons, e, ocasionalmente, uns biscoitos. Dentro do tubo de imagens, quase no vácuo, os elétrons se desprendem do metal aquecido e são acelerados e dirigidos por eletroímãs. A tela é coberta com um composto que se ilumina quando bombardeado pelos elétrons. Um tubo colorido tem três compostos diferentes que brilham com três cores diferentes. Por exemplo, o que faz você ver vermelho é o oxi-sulfeto de ítrio e európio. Imagine só. Existem 1 bilhão e 54 milhões de aparelhos de TV hoje no mundo. 10 milhões a mais ou a menos. Cada um deles funciona da mesma maneira. Televisão. A velocidade do avanço é surpreendente. O tom que ela cria é um tanto irreal. Algumas vezes violento, mas sempre rápido. Nada do que qualquer pessoa esperaria. Charles C. Mann. Mundo material. Mundo material. Estamos apresentando TudoSobre. 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 Mais confiável. Alta qualidade. Mais veloz. Mais lucrativa. A Nortel Networks está criando a nova internet de alta performance. E isso pode ser tudo o que você espera. Então, o que você espera da internet? Come together. Right now. Over me. Não importa para onde você vá. Você vai se sentir sempre renovada. Novo sabonete Palmolive Botanicals. Uma mistura de flores, ervas e água cristalina. Com o Palmolive Botanicals, você vai sair do banho de alma lavada. Uma gostosa sensação que dura o dia inteiro. Palmolive Botanicals. Segredos da natureza para renovar sua pele e sentidos. As pesquisas científicas que desmistificam os fenômenos paranormais. Mistérios da ciência. Hoje à noite, no Discovery Channel. Você está assistindo o Discovery Channel. Voltamos a apresentar tudo sobre... Imagine um rádio que pudesse sintonizar todo o espectro eletromagnético. Primeiro viriam as rádios AM, então os radiomadores, sinais de aeromodelos, as rádios FM, os pilotos falando com as torres, controles de portas de garagens, telefones celulares. Eventualmente, o nosso super rádio poderia sintonizar a energia do micro-ondas estourando pipocas na cozinha. E ainda todas as cores da luz. Os raios X, os raios cósmicos, todas as diferentes frequências da energia eletromagnética que se espalha por todo o espectro. Certo, nós invocamos um rádio mágico. Agora use a sua imaginação para materializar a bagunça nas 500 milhas de Daytona, caso não pudéssemos transmitir sinais. Cada carro teria um cabo ligado ao caminhão da TV. A imagem seria horrível demais para ser apreciada. Assim, para colocar você no assento do piloto, os técnicos ligam suas mini-câmeras a mini-transmessores. Os sinais de micro-ondas, que são mil vezes mais fracos do que as micro-ondas do seu forno, levam as imagens para a sua televisão. As micro-ondas, tal como os carros de corrida, têm dificuldade para passar através de objetos sólidos. Daí a razão porque a câmera de um carro de corrida deve ser apontada para uma direção, em linha reta, onde não haja obstruções. Temos que ter um caminho desimpedido para o nosso sinal de micro-onda. Por isso, o transmitimos para o helicóptero e de lá em linha reta para o caminhão. Um helicóptero paira a quase dois quilômetros sobre a pista. Sua única finalidade é receber os sinais oriundos dos carros e retransmiti-los para o caminhão da televisão. Uma companhia chamada Broadcast Sports Technology desenvolveu esse sistema sofisticado. Dentro do caminhão de controle, o operador de câmeras remotas pode selecionar uma das diversas câmeras fixadas nos carros. Ele pode apontar a câmera e mesmo limpar as lentes da sujeira feita pelos insetos que se chocam com elas, tudo por controle remoto. A medida em que o diretor escolhe as diversas câmeras, a torrente de imagens é transmitida para o céu, na direção de um satélite suspenso a 36 mil quilômetros de altura, sobre o aeroporto. A essa distância leva exatamente um dia para um satélite fazer uma órbita em torno da Terra. Como está girando em sincronia com a superfície da Terra, parece que ele não se move. É como se estivesse suspenso lá em cima. Mas você não pode realmente irradiar com micro-ondas. No ar, as estações de televisão usam uma frequência mais baixa. Ainda assim, os sinais de TV funcionam melhor, com uma linha de visada limpa. Por isso, os transmissores de TV são colocados nos lugares os mais elevados possíveis. Para Los Angeles, isto significa o Monte Wilson. A potência de saída de 37,8 quilowatts não é uma grande quantidade de potência. Na realidade, quase a mesma coisa que a energia produzida pelo motor de um Fusca. Mas o suficiente para mudar o mundo. Armazenando os sinais. Provavelmente não causaria surpresa que um dos primeiros dispositivos de gravação magnética jamais feito fosse uma secretária eletrônica. Ela foi projetada por Valdemar Poulsen em 1911. Foi um desenvolvimento lógico desde que o cientista dinamarquês havia inventado a gravação magnética 13 anos antes. A antiga secretária eletrônica de Poulsen está em exposição no Museu de Gravação Magnética da Ampex, na Califórnia. O museu possui uma rara coleção de invenções que remonta a um século de tentativas do homem para criar uma máquina que não esquece. Na natureza, tudo está constantemente mudando. A luz oscila milhões de vezes por segundo. O som oscila centenas de vezes por segundo e essas oscilações foram capturadas. Todas as gravações magnéticas começam com um eletroíma chamado cabeça de gravação. Dados de computadores, música, imagens móveis, todos são inicialmente convertidos em pulsos elétricos e a cabeça converte os em pulsos magnéticos. Então a fita passa através de campos variáveis e aqueles campos magnéticos são impressos sobre a fita. A fita é recoberta por milhares de minúsculos imãs. Na verdade, um óxido. Esse óxido, dizem os engenheiros, armazenará programas de televisão durante décadas. O que é um pensamento bastante assustador para alguns de nós. Os gravadores de vídeo são tão comuns agora quanto uma pia da cozinha. Mas no começo dos anos 50 a tecnologia parecia impossível. Imagine que uma imagem de televisão contém milhares de vezes mais informação do que a palavra falada. Carros. O problema é que ao tomar uma fita de gravação de áudio e acelerá-la o bastante para que ela seja capaz de gravar toda a informação que tem que estar contida em vídeo, ela teria a forma de um rolo de cerca de 25 metros de diâmetro, que duraria apenas 4 minutos. E isto foi o que muitos dos pioneiros do início da gravação de vídeo em fita fizeram. Se uma fita se partisse naquela velocidade, um técnico se arriscaria a ser chicoteado mortalmente. Eles precisavam de uma nova abordagem. Então decidiram que além de passar a fita pela cabeça magnética, eles girariam a cabeça. O resultado seria a informação da imagem armazenada em faixas transversais à fita, em lugar de armazenada ao longo da fita. Por volta de 55, eles estavam começando a ver imagens utilizáveis, sendo reproduzidas a partir de gravadores experimentais. Esta gravação de vídeo em fita foi a primeira produção de um gravador de vídeo a entrar em operação em qualquer parte do mundo. Esta máquina saiu da cidade robô da Ampex, onde foi construída, diretamente para a cidade da televisão da CBS, em Hollywood, onde entrou em operação em 30 de novembro de 56 para gravar o programa Douglas Edward e as Notícias. Essas máquinas enormes dominaram o mundo da televisão por 20 anos. Mas eram muito caras e complicadas, e tinham alguns problemas preocupantes. Eram quatro cabeças de gravação montadas sobre um disco girando a 14.400 RPM. Ela exigia 32 passagens das cabeças de vídeo para completar uma imagem. Se as máquinas não fossem constantemente monitoradas e ajustadas durante a reprodução, segundos da imagem gravada não coincidiriam exatamente. E era impossível reproduzir em câmera lenta e imagens congeladas uma característica agora comum, mesmo nos atuais videogravadores caseiros. Um dos membros da equipe original de fitas de vídeo, Malik Maxi, um engenheiro mecânico, um dia teve uma ideia. Ele estava brincando com o seu cachorro e ele morava num apartamento pequeno. Ele tinha pegado por alguma razão um rolo de papel higiênico e estava enrolando o papel higiênico em torno do cachorro. E o cachorro girava dentro do papel higiênico à medida que ele o enrolava. E eis que de repente a lâmpada acendeu. A ideia veio como um relâmpago. Você poderia livrar-se da segmentação mediante uma boa e longa varredura com a fita enrolada em torno desse grande tambor. E isso é possível porque você está se livrando da segmentação, gerando uma imagem completa em cada revolução da cabeça. Isto significa que você tem reprodução instantânea, câmera lenta e o congelamento de uma forma que teria sido impossível com o quaisquer das outras tecnologias. A gravação por varredura inclinada ou por varredura helicoidal é a base para todos os gravadores de vídeo caseiros. Agora a informação estava armazenada em uma fita em longas trilhas diagonais, bastante longas para conter um quadro inteiro. Em meados dos anos 70, os gravadores de vídeo usando o sistema de varredura helicoidal em circuitos transistorizados foram ficando menores até poderem ser levados em uma mochila. Mas a solução de um problema gerou outro. A fita de um gravador de vídeo é como um elástico. Quando você grava, o elástico se estica numa certa proporção. Quando você reproduz a fita, ela não se estica na mesma proporção. E isso causa distorção na imagem. Se você deseja um mastro de bandeira reto, por exemplo, você não quer que o mastro se agite. Você quer que apenas a bandeira se agite. Bill Handlershort ajudou a inventar uma caixa que pega a imagem distorcida e a endireita. Ele ajustou o vídeo para casar com o tempo exato dos cristais em vibração, como nos cristais de quartzo de um relógio. Isto significava que qualquer imagem gravada em um videogravador portátil pequeno poderia ser retocada tecnicamente para atender aos padrões governamentais de transmissão. O mundo estava pronto para a invasão das minicâmeras. Noticiários, casamentos, senhor e senhora Ed Judge, aniversários e bar mitzvahs estavam disponíveis pela primeira vez. A caixa de Handlershort significava que mais programas de televisão poderiam ser produzidos com menos recursos, fazendo com que os enlatados fossem utilizados como nunca. Eu ofereço os canais de notícia para a América. A rede de notícias por cabo. Ted Turner criou a CNN e a transformou numa presença mundial. Algumas pessoas de Connecticut convenceram o petróleo de Getty a financiar a ESPN. A Warner R-Max nos deu a MTV. Os protestos contra a proliferação de canais eram inevitáveis. Home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 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 Estamos apresentando tudo sobre... Este segmento é apresentado pela United Airlines. A vida é uma viagem. Aproveite. Quando você sonha acordado, para onde a sua imaginação leva você? Quando você se perde em pensamentos, onde você vai parar? Com o Mylar Plus da United você ganha milhas mais rápido do que em qualquer outra companhia aérea do mundo Assim, mais cedo do que você imagina, seu corpo vai encontrar sua mente E aí sim, vai ser realmente inesquecível United, a vida é uma viagem, aproveite A vida é uma viagem, aproveite Quando você sonha acordado, para onde a sua imaginação leva você? Quando você se perde em pensamentos, onde você vai parar? Com o Mylar Plus da United você ganha milhas mais rápido do que em qualquer outra companhia aérea do mundo Assim, mais cedo do que você imagina, seu corpo vai encontrar sua mente E aí sim, vai ser realmente inesquecível United, a vida é uma viagem, aproveite Eu sinto um orgulho de ser brasileiro Ser brasileiro para mim é motivo de orgulho, de felicidade, de prazer Porque o brasileiro, na sua criatividade, gosta de participar, gosta de cantar, gosta de dançar Todo brasileiro é um ser alegre por natureza É um povo que está sempre pronto para lutar Ele está sempre disposto, ele tem energia, ele tem prazer, ele tem alegria e tem amor pela sua pátria Para mim, ser brasileira é ser batalhadora E o brasileiro é lutador, porque não desistir, não perder o bom humor depois de tantas lambadas da economia e de planos econômicos A grande qualidade, o grande pecado do brasileiro é ser uma pessoa de experiência eterna Ser brasileiro é sempre visível também, acho que é parecido com o país Poder ser imprevisível, poder ser um pouco mais surpreendente Essa coisa da felicidade também, que permeia a alma brasileira, é bacana É um barato essa visão do Brasil, ser quente, ser alegre, ser mais pra fora do que pra dentro Você está assistindo o Discovery Channel Voltamos a apresentar tudo sobre Os Bites da Realidade Vivemos em um mundo analógico As notas da melodia sobem e descem, mas deslizam umas sobre as outras sem linhas divisórias As cores das flores se misturam umas com as outras A televisão também tem sido analógica A transformação da luz em elétrons e na outra extremidade os elétrons em luz É por definição uma transformação analógica Ela só pode ser uma transformação analógica Porque você e eu e esta cena somos analógicos Não somos digitais e nunca seremos, eu espero Para tornar o nosso mundo analógico em digital Ele tem que ser convertido Se os sons e as imagens tem que, partindo daqui, chegar até você numa corrente digital Eles precisam antes ser transformados de tons e matizes para uns e zeros As imagens e os sons são apateados, amostrados e traduzidos em códigos digitais e enviados pelo fio O vídeo digital tem uma série de vantagens Nada de chuvisco Imagens puras Mais informação transmitida com maior eficiência E à medida que os engenheiros acrescentam circuitos digitais à televisão Eles transformam a televisão em alguma outra coisa O que está impulsionando todos esses negócios em conjunto é a tecnologia digital Porque, pela primeira vez, é possível pensar em fazê-lo por um único caminho de transmissão Dados de vídeo, telefonia, faixa estreita, faixa larga, com fio ou sem fio Todas essas coisas são apenas uma torrente de bits E torna-se factível pensar nisso como um verdadeiro negócio de comunicações No qual o que você está comunicando pode ter muitas e muitas formas diferentes Mas, para o caminho de transmissão, é tudo a mesma coisa A tecnologia digital não só oferecerá as imagens, mas também criará mais espaço nos cabos para todos os novos canais Por meio da compressão de sinais, através da compressão de vídeo Esperamos que, quando comprimirmos as imagens, não tornemos nossos rostos roxos Ou façamos a imagem desaparecer no canto da tela Compressão de vídeo não descreve bem o processo Talvez congelamento a seco seja um termo mais apropriado para descrever como 500 canais serão trazidos ao seu aparelho As máquinas transmitem apenas a essência do vídeo e o reconstituem na outra ponta O ponto de compressão consiste em cortar o número de bits que você precisa no sinal de televisão Isto é, dos milhões de bits que o sinal do estúdio tem para um nível mais baixo Um número menor que possa ser enviado por fios telefônicos Caber em um CD, em cassetes, passar através de satélites e ser irradiado através do ar A compressão pode ser conseguida por causa de um fato óbvio Muito da TV é repetitivo Não estamos falando de ficar girando em círculos Estamos falando sobre a informação repetitiva na torrente de vídeo Imagine dirigir sua câmera de cinema ou de televisão para uma cena parada Cada um daqueles quadros é idêntico ao outro Então por que não mandar apenas os bits correspondentes ao primeiro quadro somente uma vez E informar ao aparelho de TV para repetir aqueles bits até que eu informe a ele que alguma coisa diferente está vindo Quando Mike Wallace espatifou o carro 90 no muro de Daytona A batida foi capturada por uma câmera estacionária Se olhar para aquela colisão, quadro a quadro, você pode identificar as partes da imagem que não mudam Então, se pulamos uns 30 quadros para a frente, vemos que apenas algumas partes da cena mudaram O carro de Wallace moveu-se mais para perto, mas o fundo permanece o mesmo Assim, o primeiro truque para reduzir a quantidade de bits de uma imagem digital original para um número factível ou razoável É tentar achar, capturar e identificar aquelas regiões da imagem que permanecem as mesmas Recua, Ray Recua, Ray Recua, Ray Obrigado.